Olá, irmãos queridos. Venho mais uma vez aqui com vocês todos compartilhar uma informação. Muitas pessoas estão se queixando de sintomas que não entendem o porquê e nem a razão. Então, venho aqui compartilhar que os grandes impulsos de luz fotônica vêm avançando e toda essa luz vem em nossa direção para impulsionar o nosso despertar. Sabemos da grande importância do cinturão de fóton e que neste momento se acentuam mais e mais os movimentos necessários para uma nova construção. Estamos sendo preparados para que a cada dia mais e mais possamos agora a passos largos possamos realizar a mais profunda purificação de nossa forma de ser, pensar e agir realizando neste agora todas as mudanças e transformações necessárias à nossa evolução. Onde houver luz, será a ausência da escuridão. Onde houver a clareza, teremos a ausência da cegueira. E sabemos que estamos aqui sobre efeitos transformadores, que fazem parte de um grande conjunto de fatores necessários. Estamos passando neste momento e este ano intensamente. Estamos passando por muitas explosões solares. As explosões solares provocadas são para o nosso bem. Quanto mais próximo estivermos da nossa verdade, mais estaremos caminhando rumo ao nosso mais profundo despertar. Neste momento, neste ano de 2022, já passamos por três grandes impulsos de explosões solares. E quanto mais próximo estivermos do grande flecha solar, mais impulsos e explosões solares serão demonstradas. O grande flecha solar inevitável, ele trará uma grande mudança e transformará efetivamente todo o nosso mundo e sistema de vida. Sabemos, então, que dia 21 de janeiro, 2 de fevereiro e 15 de fevereiro deste ano, houveram, provavelmente nestas datas, eventos solares já ocorridos. Vamos entender como que isso afeta a nossa vida. Pois bem, quando isso ocorre, promove e traz efeitos de alterações eletromagnéticas e alteram e influenciam a nossa forma e condição de vida. Observemos os pássaros em geral. Eles sofrem alterações de direcionamento em seu curso, em seu curso migratório. Todos os animais sentem os efeitos. Nós, especialmente, sentimos e vivemos esses efeitos e reflexos das explosões solares. Todos nós estamos com muitos efeitos sem entendê-los, sem ter consciência do que isso significa. Então, cito aqui com vocês e para vocês, alguns desses efeitos para que entendam o que estão vivendo. Muitos são os efeitos, como o mal-estar, tontura, extremo cansaço, alterações do sono, excesso e, às vezes, a falta, ou noites conturbadas sem conseguir dormir. Dores de cabeça, uma mente incessantemente trabalhadora, e, às vezes, dispersiva, e muitos outros. O que devemos fazer diante disso? Precisamos, mais do que nunca, fazer uso contínuo de água pura e límpida. Esta água precisa ser totalmente livre de qualquer aditivo. Busque a água pura. Tome muita água durante todo o dia, para fluidificar o seu corpo. Caminhe ao ar livre sempre que puder. Sempre que conseguir e puder pisar na terra, descalços, para descarregar e dissolver as correntes elétricas absorvidas e acumuladas em seu corpo, será muito bem-vindo. E, principalmente, urgente que nós possamos nos desapegar das velhas cargas. O nosso coração precisa encontrar a paz de espírito. É urgente que você se liberte de todas as amarras do seu passado. Libere. Liberte-se. Deixe ir. Opte por você e pela sua paz e liberdade. Você não mudará o outro. Você não vai mudar o mundo. Mas você pode e deve transformar o seu mundo. Essa é a sua hora. E é nesse agora que tudo pode recomeçar. Assim sejam. Assim seja. Assim seja, meus irmãos. Que possamos cuidar com consciência, neste momento, de cada um de nós. Porque o que você faz na unidade, afeta e atinge o todo. Com um grande abraço luminoso a todos vocês. Josimere Resnauer. Mais uma vez.